Aí pessoal, você sabe com quais peças você precisa pra montar a sua rig de mineração? Vou começar aqui pela placa de vídeo, custa R$ 1.019,00, comprado no AliExpress. É uma RX 6600M, vai fazer até 31 MHS. Vou indicar pra vocês aqui, ó, essa placa-mãe aqui, que já veio com o processador G540, que já tem aqui a entrada para 12 placas de vídeo. É uma B75, é TH Mini, custando R$ 324,00. Pra esse kit eu vou comprar uma memória DDR3-1600, tá aqui, ó. Pode ser de 8GB ou pode ser mais barato ainda, pode ser uma de 4GB. Que tá por R$ 100,00. Não, pode ser uma aqui, ó, DDR3 de 8GB, R$ 1.600,00, por R$ 103,00. Vou pegar um SSD aqui de 120,00 aqui, por R$ 69,00. Vou pegar um cooler aqui, por R$ 92,00. Vou pegar o kit Ryze aqui, vou pegar esse conjuntinho aqui, que vem com 6 kit Ryze aqui, por R$ 165,00. Vou pegar esse cabinho aqui pra você ligar a sua fonte, pra ligar a sua placa-mãe na sua fonte. Que é essa fonte aqui, ó, uma HP de 1200 watts, já preparada pra rig de mineração. Ela tem 17 saídas aqui, já vem com os cabos aqui pra você ligar as suas placas de vídeo. E vou pegar esse cabinho de visor aqui pra você aproveitar. Você vai ligar apenas uma saída, um cabinho desse aqui, e vai alimentar o seu kit Ryze aí e a sua placa de vídeo. E essa riga aí vai render pra vocês, em média, R$ 1.417,00 mensal. Tá aí a XC2-600M, um investimento de R$ 14.000,00, rendendo R$ 1.471,00 por mês. Tá bom? O que mais?